Pessoal, a PopStation 13ª temporada está de volta e agora é momento de apresentar meu mais novo parceiro de jornada na nossa atração diário de obra, estou falando da Hansa Iluminação do meu querido, nobre amigo Henrique Metzner e o nosso diário vem conquistando o mercado, todo mundo de olho nessa fase apresentando todas as empresas e nossa casa está evoluindo, já já começamos a mostrar a obra, mas por enquanto você vai entender como essa casa vai ficar muito mais iluminada a partir de agora por causa da Hansa Iluminação, vamos lá? PopStation, oferecimento, grupo coaglio, pedra britada e concreto usinado Civers Construções Hansa Iluminação Pessoal, muito bem-vindos ao nosso diário de obra e apresento meu mais novo parceiro de jornada estou falando da Hansa Iluminação, Henrique Metzner, meu querido amigo, tudo bem? Tudo bom Douglas, é um prazer estar participando do seu programa O prazer é meu de ter a Hansa no nosso diário de obra e da Adriana Belão que clamou pela entrada da Hansa e é lógico, é uma das referências no segmento E aí Henrique, me explica um pouquinho do nascimento da Hansa A Hansa Iluminação deriva de uma fábrica fundada pelo meu avô que já tem quase 60 anos, uma fábrica que vende até hoje, ela existe, a gente vende produtos para lojas do Brasil inteiro e em 94 eu decido ir para o mercado de varejo daí eu fundo a Hansa Iluminação em Itatiba A gente teve um crescimento forte, trabalhando muito lá em Itatiba e a gente começa a mirar o mercado de Campinas Em 2003 eu percebo que foi fundado o Polo Arquidec em Campinas e em 2004 eu tive o prazer de ser convidado para essa associação Então a gente entra no Polo, a gente tem um crescimento com venas em Campinas e muitas solicitações de arquitetos para a gente estar mais perto Então a gente funda em 2007 a Hansa em Campinas E aí esse envolvimento com o Polo é muito bacana para quem não sabe o Polo Arquidec é uma associação de lojistas, de lojas o Henrique é nosso vice-presidente e eu queria chamar a atenção para essa questão que você falou essa questão dos profissionais, dos arquitetos e tudo mais É muito importante todo o conhecimento da decoração e do projeto arquitetônico e juntar os nossos conhecimentos o conhecimento dos profissionais de decoração e arquitetura, paisagismo com o nosso conhecimento Então eles vêm com o projeto, a gente debate, troca ideias e chega no produto final E outra, quantas mostras, Henrique, tem noção? Quantos ambientes já fez? É sacanagem, mas eu tenho que fazer essa pergunta Nossa, perdi totalmente a noção A gente participa desde a segunda Campinas Decor até hoje a gente não teve fora de nenhuma Quer dizer, Campinas Decor são quase 20 anos, se não me engano são 18 anos só de Campinas Decor É, em praticamente todas, Campinas Decor Casa Cor, Campinas, Casa Cor São Paulo em várias mostras, muito Me fala um pouquinho dessa evolução, Henrique e da questão do LED, porque nem tudo é tão bonito quanto parece É, porque o LED agora substituiu de vez a iluminação convencional Então, 99% dos nossos projetos é com LED E o LED vem vindo numa atualização de tecnologia constante Você estava falando que é mais rápido a atualização das coisas do LED do que de um computador Muito mais rápido Todo mês a gente tem alguma inovação, algum produto novo Eu quero só chamar a atenção para um ponto glamuroso dentro do segmento que são os lustres, as peças de design por aí afora E é óbvio que o Henrique tem uma busca por esse fornecedor, por esse material que deixa qualquer ambiente É o deslumbre de cada ambiente, hein? Pois é, Douglas Além da fábrica que nos atende, a Lustres Hansa a gente tem mais de 200 fornecedores Então, o cliente aqui Aqui na Hansa, ele só não compra se ele não quiser porque a gente tem tudo Uma variedade enorme E o que a gente não brinca só é qualidade Não tem qualidade, não entra E nosso próximo passo é mostrar o que foi bolado para esse projeto dessa casa Já temos lá todo o projeto luminotécnico feito e tudo mais E junto com a Adriana Belão, eu deixo vocês falarem um pouquinho mais do que eu e mostrar para eles um exemplo E eu volto em breve com mais Hansa Prometo no Popstation Henrique, obrigado Obrigado, Douglas Ficamos por aqui, volto já já Popstation Oferecimento Pedra grande, mármores e granitos Kiplaca Gessil Forro, gesso e moldura Viaje a Megastore Soluções Interiores Tá aí, vocês tiveram informações da Hansa Iluminação Quero mandar um grande abraço para o meu nobre amigo Henrique Metzner E para toda a equipe que é formada por excelentes profissionais E olha, se você tem o seu arquiteto ou seu designer de interiores Com certeza eles conhecem a Hansa Os seus produtos Adoram trabalhar com eles Uma vez que a empresa é referência no segmento Mas se você não tem esse profissional E precisa de um auxílio Aí entram os consultores da Hansa Que estão lá em loja Muito bem treinados Para te auxiliar, ok? Então, de qualquer forma Você vai estar sempre bem servido E agora convido todos vocês No nosso primeiro comercial do break A conferir a campanha publicitária da Hansa Que começa a valer hoje Aqui no Popstation Vamos lá? Vamos lá?